Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Minerasicô, Matinha Borel, 17 sal, Salgueiro, turano chacrinha Minerasicô, Matinha Borel, 17 sal, Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro Turano chacrinha, Mineirazicô, Matinha Borel, 17 sal, Salgueiro, Salgueiro É pra escuraxar É pra esculachar É pra esculachar É pra esculachar É pra esculachar Turan, 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 turan no chacrinha Mineiras, mine, mine, mineiras e cor Matinha, borel, matinha, matinha, borel 17 salgueiro, salgue, sal, salgueiro, sal, salgueiro Turan, 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 turan no chacrinha Mineiras, mine, mine, mineiras e cor Matinha, matinha, borel 17 salgueiro, sal, sal, salgueiro, sal, salgueiro É pra esculachar 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 Turan, 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 turan no chacrinha Mineiras, mine, 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 mineiras e cor Matinha, borel, matinha, batinha, borel 17 salgueiro, sal, sal, salgueiro, sal, salgueiro Turan no chacrinha Mineiras, mine, 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 mineiras e cor Matinha, borel, matinha, batinha, borel 17 salgueiro, sal, sal, salgueiro É pra esculachar É pra esculachar É pra esculachar É pra fuel É pra nós how to